Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Acho que não né, eu nem deveria ter feito essa pergunta, peço até desculpa, é uma falta de feeling absurda, tá tudo uma merda, mas a gente tá aqui pra falar de Atlético e fazer uma tier list que me sugeriram, que eu achei uma tier list muito boa, se 2023 é o pior ano do Atlético com H, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, são 6 anos, criei uma tier list pra gente rankear, começando lá da primeira e indo até o último, ah mas Tiago, 2018 o Atlético virou Atlético, como gostam de falar aí, a partir do dia 11 de dezembro, você vai botar na lista? Vou botar na lista, vou botar na lista, Pablo tá até aqui com a camisa com o símbolo antigo e tudo mais, mas vou botar na lista, e pra mim foi o ano mais importante, tá? Eu já vou começar botando 2018 como o ano mais importante, porque eu acho que foi o ano que iniciou esse momento vencedor da história do clube, eu acho que historicamente é um ano onde se criou um vestiário muito forte, com uma mentalidade vencedora muito forte no clube, um ano onde o clube passa por boas situações ali de conseguir se superar, né? Toda a história do Fernando Diniz, toda a campanha que ele faz naquele começo de campeonato brasileiro, em algum momento onde ele até encanta, mas é a entrada do Tiago que muda o caminho do clube, que muda o cenário do clube na temporada, e tem o Pablo como esse protagonista, né? Uma temporada muito acima da média do Pablo, tanto que vira uma peça desejada por Flamengo, por São Paulo e tudo mais, mas eu acho que se não existisse 2018, talvez não existisse os anos subsequentes, porque se criou uma base muito forte também, a base do time campeão da Copa do Brasil, campeão da Levan Cup, passa muito por esse time que foi campeão da Copa Sul-Americana numa campanha, cara, relevante, sabe? Numa campanha relevante, então vou botar 2018 como primeiro e 2019 como segundo, né? Muita gente considera, até o título da Copa do Brasil, onde o Bruno Guimarães foi esse protagonista, o título mais importante dessa geração. Eu acho que o título da Copa do Brasil é muito relevante, eu não sei se mais do que títulos internacionais. Os títulos internacionais elevam o patamar do clube internacionalmente em um ponto muito significativo, mas foi um título onde o Atlético derrubou basicamente três favoritos à conquista, né? Então foi uma conquista muito expressiva, foi uma conquista de muita afirmação. A gente também tinha um time muito bom, reformulado em algumas peças, como, por exemplo, Passa Azevedo no lugar do Lodi, você já tinha um meio campo sem o Veiga e você demorou a achar esse meio campo com o Cittadini, mas foi um título de 2019 que o Atlético bateu no peito e falou mais alto, sabe? Além disso, foi uma temporada com o título Paranaense, além disso foi uma temporada com o título de Levan Cup. Então, 2019, assim, mesmo com algumas decepções, principalmente na Libertadores, aquela eliminação pro Boca depois da gente ter vencido por 3x0, ainda teve isso, né? 2019 foi um ano de títulos, 2019 foi um ano de grandes vitórias, porque ter vencido o Boca por 3x0, ter vencido o River, ter vencido todos os times que a gente venceu na Copa do Brasil, acho que numa noção de gigantismo, talvez o torcedor do Atlético nunca tenha vivido um ano parecido. Então, acho que 2019 é muito relevante, poderia ter chegado mais longe na Libertadores, até no Campeonato Brasileiro a gente dá uma decolada ali quando entra o Eduardo Barros e as coisas, elas acabam melhorando, mas bota 2019 como segundo lugar, 2018 só tá na frente porque essa questão de um criou a base pra outro querendo ou não usufruir. Aí a gente vai pra terceira posição, 2021, né? 2021, ano de maior aproveitamento do Atlético em Copas, o Atlético que vem dando um foco maior em Copas desde 2018, onde ganha a Copa Sul-Americana, final de Copa do Brasil, onde a gente acaba perdendo pro Galo, mas uma campanha que elimina o Santos, que a gente... a gente não grava na Vila Belmiro há muito tempo, a gente consegue a vitória com o gol do Zé Ivaldo e acaba eliminando o Santos, elimina o Flamengo metendo um 3x0 histórico no Maracanã, acaba perdendo a final pro Galo, mas foi uma campanha sólida, podemos dizer assim. Em 2021 a gente ainda é campeão da Copa Sul-Americana, ouso a dizer, com uma campanha mais difícil do que a de 2018, pegando uma América de Cali que vinha de boa campanha no Campeonato Colombiano, pegando uma LDU fortíssima naquele momento, o melhor penharol dos últimos tempos e ainda a final contra o RB Bragantino, que tem um projeto sólido. Então acho que a gente elencou aqui os 3 primeiros anos como os anos de títulos, né? Acho que tem essa vantagem em relação aos outros anos, agora a gente vai falar de anos onde a gente não conquistou títulos. Acho que não tem muito como ser diferente o primeiro ano sem títulos ser 2022, né? Assim, um ano que estruturalmente talvez o Atlético sofra até hoje, mas um ano onde a gente chega numa final de Libertadores, um ano muito relevante nesse contexto internacional. O Atlético novamente bate uma final de Libertadores, ultrapassa as oitavas de final, que era uma marca de 17 anos, 18 anos que o Atlético não ultrapassava, 2005, 2022, 17 anos. E ficou por detalhe, né? Uma final que aconteceu muita coisa, uma final que infelizmente o contexto parecia favorável pra gente num primeiro momento, mas acabou não sendo. E... acho que foi um ano, assim, que a gente pôde sonhar. Acho que no mínimo foi um ano que a gente pôde sonhar. E fica uma disputa, né? Entre qual foi o pior ano. Se foi 2020 ou se foi 2023. 2020 é um ano do desmonte, 2023 é um ano de muitas decepções. E eu acho que 2020 tá na frente de 2023, muito por essa questão da expectativa, né? Porque 2000... acho que são dois anos que a gente tem desmanchas. Mas acho que 2020 tava muito claro que o nosso time tava muito abaixo. Sabe? Teve momentos muito complicados, mas... Foi um Atlético que, mesmo com um time bem inferior, conseguiu competir contra o Flamengo, conseguiu competir contra a River. Não foi um Atlético que, por exemplo, perdeu pra um Bolívar. Não foi um Atlético que entregou menos do que eu esperava. Foi muito pelo contrário. Um Atlético que entregou mais do que se esperava no Campeonato Brasileiro. Faz um retorno de quarto colocado. Óbvio que o Atlético ainda pode alcançar esse retorno sólido. Mas eu acho que as decepções de 2023 transformam em 2023 como o pior ano, sabe? Acho que as decepções, elas são... Elas são bem consideráveis, assim. Tanto no Campeonato Brasileiro, quanto... E principalmente na Copa Libertadores. Eu acho que é um ano que, mesmo a gente tendo perdas relevantes, a gente deveria ter feito um ano melhor, sabe? É um ano que eu vou falar que é de muito aprendizado, porque a gente precisa lidar de alguma maneira com isso. Mas é um ano de muitas frustrações. Principalmente de frustrações. Frustrações, frustrações no mercado de transferência, frustrações nos resultados, frustração nas escolhas, frustrações em vários e vários e vários cenários, sabe? Então, assim, é um sentimento que tinha tudo pra ser um ano melhor. O ano não acabou, óbvio. Mas essa derrota no Atletiba foi outra porrada dura, cara. Foi outra porrada dura que traz mais peso, traz mais problema e mais questionamentos sobre um ano que prometia ser muito melhor. É isso, rapaziada. Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Se você discorda de alguma coisa, pode comentar aqui. Mas pra mim, 2023, o pior ano do Atlético com o H. E nem foi um ano tão merda, mas pelas nossas expectativas foi um ano bem abaixo. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.